O Atlético se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Segue firme na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e disputa vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Santos. E para acompanhar o galo em todas essas competições, você precisa baixar o aplicativo OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo de futebol da atualidade e vai te deixar por dentro de todas as notícias, gols e também melhores momentos. Então acesse o primeiro link da descrição e baixe gratuitamente o OneFootball para Android e iOS. Baixe aí! Saudações ao vinegros para você ligado aqui no canal Galotube. Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais um vídeo de pré-jogo para você. O Atlético enfrenta hoje o time do Atlético. do Santos pelas oitavas de final, o jogo da volta da milionária Copa do Brasil. Primeiro jogo 0x0. O Atlético não conseguiu sair na frente no placar, mas isso já ajuda pelo fato também do critério ter sido mudado. Agora na Copa do Brasil, o gol, como visitante, não vale mais aqueles dois gols. Então está tudo igual. O Santos joga com a sua torcida ao seu favor. O jogo vai ser no Pacaembu. Mas o Atlético mostrou evolução nos últimos jogos. Então tem tudo. Se jogar com inteligência, se jogar com a raça, com a vontade que vem demonstrando nos últimos jogos, tem tudo para sair com a classificação. Esse time não me passa confiança ainda. Os reforços ainda não chegaram já para jogar. Só vão poder jogar depois da Copa América. Mas o provável time aí é um time bem compacto, com algumas peças importantes que vem crescendo de produção. Vitor no gol, vem fechando o gol nas últimas partidas. Tem o Patrick que subiu de produção, foi um dos melhores em campo no último jogo na direita. Tem também o Réver, o Igor Rabelho e o Fábio Santos, fechando ali o quarteto defensivo. Zé Welleson, Elias, Casares, Luan, Tchará e Ricardo Oliveira completam esse time aí. Muita gente queria o Alejandro, mas o Ricardo Oliveira segue prestigiado, inclusive pela comissão técnica e pelo diretor de futebol, Rui Costa. Então vamos ver. Será que a lei do ex vai funcionar ao nosso favor? O Ricardo Oliveira já passou por lá. Tem também o Giovanni, que já foi jogador do Santos, que deve entrar no segundo tempo. O Alejandro deve entrar também. A gente está com o time certinho. Vamos ver qual a estratégia que vai ser utilizada pelo Rodrigo Santana para tentar sair na frente no placar. A gente não pode tomar gol. Nós não podemos tomar gol no início do jogo. Complica demais o jogo. A gente já viveu isso em outras ocasiões. Então, é jogar com inteligência, jogar como grandioso Clube Atlético Mineiro. Eu tenho certeza que a gente vai voltar com a classificação para as quartas de final. Então, eu gostaria que você deixasse a sua opinião nos comentários. É muito importante. Se inscreve no canal se não for inscrito. Além de notícias diárias do nosso glorioso clube, você concorre a uma camisa do Galo assim que a gente bater 20 mil inscritos. E o sininho e o like também é muito importante para nós. Aqui é Galo e eu espero comentar mais tarde uma grande vitória e a classificação do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL